Oi gente, tudo bem com vocês? Esse aqui é meu canal, o Canal das Simões E hoje eu vou estar fazendo O Criança vs Adolescente com a Ariane Mas só que ela não fez aparecer aqui Mas eu acabei ali atrás Então gente Já deixa logo o seu like aqui no canal E se inscreve, agora sim Vamos pro vídeo Música 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 Oi, godo de biquedo Oi, boa tarde Hoje estou aqui vendendo um brinquedo A minha filha aqui é algo que precisa mais Porque ela já está grande E você pode escolher qualquer um Essas condições são tudo baratinho Pode escolher, mãe Ah sim, depende do brinquedo É, qual é? Essa custa É de R$60,00 Quase duas Mamãe, compra Ah, filha, é muito caro Mãe, eu quero É quanto mesmo, moça? Essa só, essa custa R$50,00 E a, quanto que é com essa de biquedo? R$60,00 R$60,00 Tá bom, filha Eu vou comprar assim Pode ser mais uma? Ah, quanto está essa? R$100,00 R$120,00 Mamãe, deixa eu comprar Mamãe Mas essas bonecas são muito caras, filha Mamãe, tu não tem uma carinha? Eu compro só de R$60,00 Pode ser? R$60,00 não Não tem nenhuma promoção? Nada Olha, assim, R$10,00 R$10,00 R$10,00, quer, filha? Quero, mamãe Mas eu também quero essa E essa é quanto, moça? Essa é, dá R$60,00 Ai, senhor Mas eu posso dar essa aqui por R$50,00, né? Vou dar R$40,00 Ah, mas só pode ser, pode ser Vamos, filha Tchau Depois eu vou aplicar Pra pegar a minha piquete Com a minha mãe, tá, tchau Depois a gente vem aqui e paga, tá bom? A gente só vai ali na feirinha Obrigada Mãe, olha que celular linda Essa ela pode comprar pra mim É quanto, moça? Essa, essa lá, custa R$250,00 Ah, muito barato Vou levar Porque tá muito, tá na promoção Ai, mãe, obrigada Eu aproveito e te ajudo, né? Ah, vou te dar uma sacolinha Pra tu guardar Ai, obrigada Obrigada Que sacola gigante Se quiser, volte sempre, tá? Ah, muito obrigada Vamos, filha, vamos Tchau Ai, já que eu peguei o celular da minha mãe Eu vou aproveitar pra Pra Ligar pra minha amiga Vou lá Oi, amiga Tudo bem? Tudo Vem aqui na minha casa Que vai ter um bolinho Que hoje é minha festa, né? E a minha mãe pode fazer um festão Então eu vou fazer um bolinho aqui em casa E eu quero que tu venha Você foi a primeira convidada Tá, velho? Tá bom, tchau 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 Bom, até agora eu vou lá me arrumar Ai, vou ligar pra minha amiga Que é a última coisa que eu tenho pra fazer Oi, amiga Tudo bem com você? Tudo É, o que eu queria falar com você é que você não sabe o que eu comprei da China Porque você lembra que eu fui viajar com a minha mãe pra China? Então, aí eu peguei uns pomponzinhos muito bons e transformei ele em um cachecol super bonito e super reticolado É, eu também queria te falar uma coisa É, aqui em casa vai ter um bolinho pra mim Uma festa, né? Uma festa bem grande E eu quero que você seja a primeira convidada Tá bom, eu vou ir aí Ah, então tá bom Eu sei que você já ia vir mesmo, né? Mas tá bom, amiga Eu só vou lá no meu pai E daqui a pouco eu vou ter Tá bom, um beijo Tchau Mamãe, vamos logo na hora copar meu material bem Mamãe, esse livro, meu reunião Pode comprar? Pode, filha, claro E esse negócio aqui vem com o dia de cheia? Comprar à vontade, é muito bonito, olha Quantas coisas Você pode comprar tudo o que você quiser Tá bom O que quiser Tá bom Aqui, a minha lanchinha Nossa, que linda Leva tudo, leva tudo Ah, eu vou levar Leva tudo Muito bonito Mamãe, agora tem que pagar, né? Claro, tem que pagar Claro que tem que pagar Vai lá pagar, mamãe Tá bom, filho, já tô indo Mãe Oi Eu, minha amiga, ligou quase agora E ela me ligou falando Que eu vou pra casa dela Eu tô te perguntando Eu posso? Não, você esqueceu que tá de castigo? Ah, mãe, deixa eu ir Não, você não vai Eu já te falei Você não vai? Você não vai Você levanta desse show Não Você não vai Você não vai Não vai levantar? Não Peraí Não, mãe, não Levanta agora Então, levanta Você não vai Você não vai Repete comigo Eu não vou Eu vou sim Peraí que eu vou pegar o chinelo Não, não Eu vou pegar o chinelo pra você Cala a boca, então Vai pro seu quarto Fica quieto Você não vai pra casa do seu amigo Eu vou sim Mãe, eu queria ir na casa daquela minha amiga Que eu te falei Eu posso ir? Você não vai, não Por quê? Por que não? Ué? Se você esqueceu Você tá com o sol no chão Você acha que eu vou te esquecer Você é do castigo Duvido Você vai ficar aqui dentro de casa Ai, mãe, por favor Ai, mãe, nada Ai, mãe, nada Ah, você vai embora sim? Você vai... Ai, então tá bom Tá bom, mãe Tá bom Tá bom, mãe Tá bom Tá bom Por que você tá atacando os brinquedos assim, mano, no chão? Tá bom, mãe Tá bom Eu não vou Não vou Agora você vai ficar de cachorro Tchau, mãe E aí A gente vai Boa E aí 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 O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ei, ei, não Que abuso Sai, sai, pera Não, não, não Não Vai, vai Vai, fala Então galera, se você gostou desse vídeo Você deve deixar o seu like E se inscreva aqui no canal da minha prima panela Simões, então um beijo E até o próximo vídeo, tchau